Estes são os primeiros rabiscos das alunas do workshop de arte muralista Mais um curso gratuito oferecido pelo projeto Profissionalizar Mulher Fruto de uma parceria entre o Parque Lagoas do Norte e a Fundação Uau Ferraz Uma iniciativa que vem descobrindo talentos femininos de bairros da zona norte de Terezina A gente tem propiciado a toda essa comunidade que a gente assiste São 13 bairros, mais especificamente aqui nós temos o São Joaquim, também o Mar Frense E a Dejacência, o Parque Alvorada, etc e tal Então a gente chega bem, chega bem fazendo educação ambiental de qualidade Chega bem praticando esporte, nós estamos sempre em movimento E chega bem também fazendo esses cursos de qualificação profissional como é esse Nós estamos começando agora de arte muralista A gente está aí inovando, chegando junto com a Fundação Uau Ferraz, com o Profissionalizar Mulher Já fizemos anteriormente dois outros cursos que teve uma participação feminina muito grande Que foi o curso de aplicador de cerâmica e também de pintor de parede E agora a gente inova trazendo arte muralista com 100% de público feminino A instrutora garante que as alunas saem do workshop verdadeiras artistas Vão perder o medo de criar, a intenção da gente é fazer com que elas criem E a pintura sendo mural, a gente chama pintura muralista, pintura feita em parede Elas vão criar as próprias narrativas nos desenhos delas A gente dá uma temática, a gente elabora uma temática E elas começam a criar Aí tem um método como usar tinta, como ampliar o desenho Como fazer ele em tamanho macro, como fazer ele voltado para o mercado de trabalho Para a decoração, a área decorativa, que é uma das nossas intenções É trabalhar, a verdade é questão econômica também Como eu posso lucrar com isso, como eu posso também trabalhar com isso A questão da decoração em casa, tanto em área interna como área externa Como usar esse material, de que forma esse desenho, essa imagem ou essa trama Pode ser transformada em uma imagem que possa estar associada à questão também do trabalho Este já é o segundo curso que a Maria dos Remédios está participando através do projeto Ela está animada para adquirir mais conhecimentos na área da pintura Eu já tenho um curso de pintor que eu fiz aqui E esse está complementando para mim aprender o curso Saber desenhar, pintar, fazer artes em parede É isso que é o objetivo A Marcimina já possui alguns cursos na área Para estudante, quanto mais conhecimentos neste ramo que ela tanto ama, melhor Desde nove eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar Compro quadros para eu mesma pintar, no caso, eu gosto de me expressar através do desenho Tem um de design gráfico, que eu fiz pelo Senac, e um de desenho mesmo que eu fiz no Teatro do Boi O que você espera deste workshop? No caso, é um pouco mais de conhecimento Conhecimento a mais nunca é demais, não é? No caso, sempre é bom estar se inovando Então, sempre é bom estar se inovando Então, sempre é bom estar se inovando